O seu mais viagem noido, alô Luiz Paulo, alô Ivonilde, alô galera, calma calma calma, Menor da cidade de Penalva, muito cuidado nessa hora. No comando da sequência de monitora, DJ Ronald Vinhera, muito dignado. No comando da sequência de monitora, DJ Ronald Vinhera, muito cuidado nessa hora. No comando da sequência de monitora, DJ Ronald Vinhera, muito cuidado nessa hora. No comando da sequência de monitora, DJ Ronald Vinhera, muito cuidado nessa hora. No comando da sequência de monitora, DJ Ronald Vinhera, muito cuidado nessa hora. Não comando da sequência de monitora, DJ Ronald Vinhera, muito cuidado nessa hora. Não comando da sequência de monitora, DJ Ronald Vinhera, muito cuidado nessa hora. Não comando da sequência de monitora, DJ Ronald Vinhera, muito cuidado nessa hora. Não comando da sequência de monitora, DJ Ronald Vinhera, muito cuidado nessa hora. Não comando da frequência de monitora, DJ Ronald Vermelia, muito cuidado nessa hora.